Olá, boa noite. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Micro e pequenas empresas devem ter atenção redobrada para não serem excluídas por motivo de inadimplência do Simples Nacional. A repórter Luana Karen tem os detalhes para a gente dessa informação. Boa noite, Luana. Olá, José Luiz. Boa noite. Boa noite a todos. A Receita Federal notificou hoje microempresas e empresas de pequeno porte com débito junto à Receita Federal e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. A notificação está disponível exclusivamente no domicílio tributário eletrônico, que é um sistema em que as empresas optantes do Simples Nacional participam automaticamente. A partir da ciência, a empresa tem 30 dias para regularizar a situação. O pagamento do débito pode ser feito à vista, parcelado ou por compensação. Foram notificados mais de 668 mil devedores, cujas dívidas totalizam quase 24 bilhões de reais. Quem regularizar a situação dentro do prazo terá a exclusão do Simples Nacional tornada sem efeito automaticamente. Agora, quem não regularizar a situação será excluído do Simples Nacional a partir do dia 1º de janeiro de 2017. José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações. E na quarta semana de setembro, o Brasil repetiu o desempenho dos últimos meses e exportou mais produtos do que importou. Com isso, vamos ver aqui no telão, o superávit foi de 690 milhões de reais. No acumulado do mês, o superávit é de 3 bilhões e 55 milhões. Os produtos mais exportados foram automóveis, açúcar refinado e aviões. Para evitar as chamadas pedaladas fiscais, o Ministério das Cidades publicou uma norma sobre a utilização do FGTS para financiar imóveis do Minha Casa Minha Vida. Nesta linha de financiamento, 90% do dinheiro vem do FGTS e 10% da União. Até a publicação da norma, quando acabava o dinheiro da União, a Caixa continuava oferecendo este tipo de empréstimo, utilizando apenas os recursos do FGTS. Para o Tribunal de Contas da União, este financiamento é irregular, já que caracteriza uma espécie de empréstimo ao governo. Agora, com a norma do Ministério das Cidades, a Caixa irá suspender essa linha de financiamento quando acabarem os recursos previstos no orçamento da União. Em nota, o Ministério das Cidades afirma que nada muda para o consumidor, já que a medida não tem consequências no planejamento e contratação do Minha Casa Minha Vida. Daqui a pouco, na cidade de Cartagena das Índias, na Colômbia, o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias, as FARC, assinam o Acordo de Paz. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, está no país onde participa do ato. Aqui no Brasil, o presidente Michel Temer postou em uma rede social que o Brasil está com a Colômbia neste dia histórico em que se assina o Acordo de Paz com as FARC. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às oito da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.